O que você vai fazer? É que a Zumba você vai fazer um challenge, mano. Tranquilo. O cara que eu não conhecia, participando tem a Zumba aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eu estou dizendo que você está aqui. Eu estou dizendo que você está aqui. Mas o que está acontecendo? Eu vou fazer uma janula para a nossa conversa. Um dia a dia. Tocando é um 4-day walk. Um dia a dia, um dia a dia. Hoje as semanas, a dia a dia, a dia. Não tem informações como são 4-days que desmora, dois é um dia. Bem, A gente está cansada, mas satisfeita com o último dia, como é o Curvata? A Curvata está indo ao Lom, mas não estamos muito felizes, e agradecemos a vocês, a vocês e a todos os 4 dias, para covar o evento aqui. Sem dúvida, é um êxito total, não só por Dinozco, no 516, mas pelo público em geral, e vou só como prensa, para presenciar esse item em 4 dias. Acabei de conversar com ele, avisando que vocês estão fazendo dois viajar para Anha, o que vocês estão pensando? Uau, esse é um bom feedback, dois viajar para Anha, já não vamos ter mais cheque de possibilidade, não é? Mas, se vocês vão fazer um viajar para Anha, a gente tem mais uma coisa para guardar o Aruba Bank, um evento de 4 dias, para assim participar. Então, nunca sei de futuro, portanto. Quando ele é por fim, você está registrado. Essa é uma boa pergunta. Não se esqueça de abrir a inscrição, abrir a inscrição. Me saco, me assopo de conta, na 2600 e algo, mas, depois do ensaio, nós saia, Riba Undiasabra, nós saia, 295. Depois, de cima, ainda vai sair a gente, por favor, me manda, por favor, me manda, um grupo de diferentes negócios, com amigos, 50, 40 pessoas. Então, o que é a nossa fase, 2750? O que é a nossa fase, 2750? O que é a nossa fase? É a minha mulher, depois da 6, a cash prizes, depois, depois do CQ", o overall top 10, mulheres. Também da cash prizes, após o SEA, nós saia com a categoria, então, eu moro de M&M Hombares, nós temos 10 categorias de cada, eu moro de M&M Hombares. e Clown Doctors, e são com a Anima Mãs, que estão aqui e recebem uma donação de Aruba Bank. Forte surpresa, sim, no final. O que está na próxima vez que você caminhar para a sua lista? Na próxima, está seguro, para a cidade que está quase bem. Então, este é um projeto também com todos os guarda-pete, um projeto também para a comunidade. Então, a dor de mim sempre nos fazer diferentes campanhas para os clientes de hipoteca, de auto, préstamo personal. Esta é a nossa stop, Constante 1. E se você está interessando para comprar um caso, um auto, algum préstamo personal, visitar o banco e os empleados na nossa masca, contentos de que nos ajudamos. Gente, mano, danke. Aqui está, eu vou fazer o Zumba para o warm-up. Ok, você vai me juntar? Obrigado. Obrigado. Com o Açao. Você é de me eno não não. Aroba bem. Tô, ele quem vai me a Zumba. Diga... Hey, papi, aana me tem o warm-up cá, você vai me a ver. Vamos lá. Hey, vel. Que onda comi? Que onda comi? Que onda comi? Que onda comi pra somi? De como você está na Zumba? Eu vou fazer isso porque não fica ridículo. Tu não é uma desculpa, não é uma desculpa. Eu vou falar de novo. Eu quero fazer isso em um pulo. Ok. E aí, minha mulher? Eu vou fazer isso na primeira vez. Eu vou fazer isso para mim. Não é uma desculpa. Não é uma desculpa. Não é uma desculpa. Não é uma desculpa. É uma desculpa. É uma desculpa. Você vai me perguntar, não é uma desculpa. Não. De como eu vou te dar mais uma desculpa. De como? Não. De como? De como? De como? De como? 5,5. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nós temos um grupo para escutar Master Skills. Ficou na nota. A cena está aqui. Vamos lá para o Rex. Rex, Rex. Vamos lá para o Rex. O Rex também tem uma cobertura para o outro dia como é o Rex. O Rex é Manuato Ficou na خ slippage das 6hs Correcto, mas o Rex é um evento da Panha. Agora comissões coincididas no dia 29. Exatamente. É dia 30, mano? Ok, ok. Era dia 30 na praça Pitico Cruz. Deاءa e marcha para cinco horas da tarde. Vai tem um pouco do dia, vai comwickos na hora, não é? Nós tínhamos 8 escolas de Zumba, que vão competir no evento. Nós começamos muito bem, por exemplo, com o Júlio. Nós começamos muito bem de Maíta. Cada escola vai ter uma hora. Cada hora vai ter diferentes escolas. E a etapa é diferente. Tua escola vem com sua fama na tecada, vem em grande, vem aportar com o evento. A inscrição vai estar na pista. A inscrição acaba da pista. Essa é a Jés Florin. E agora, todos nós vamos... Não tem gente de Zumba, que dá a Zumba só. Então, estamos avisando uma chamada para toda a rua, vem. A inscrição vai ter sua inscrição na Ibiza. Entre 8 horas de Maíta para 10 horas. E de 1 hora para 4 horas de Maíta, depois de Inang. A inscrição vai estar na Malibu Hotel, que está na Estadião Web. Entre 6 horas para 8 horas de noite. Obrigado, Rats. E nós confirmamos que o Diário TV está vai estar em live. Por isso, por conta que nós estamos em um evento. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Eu espero que você esteja em live. Para todos os eventos que são duros. Aproveitar um evento que está para a Conexão Wilhelmina Fons. Nós queremos dar o mais fundo possível para a Fundação Guinan. para sobre a Conexão de Câncer na Urub. O que nós estamos em conta com a cifra de Conexão Wilhelmina Fons. Que tem 3 pessoas que estão em caso de Câncer. É uma cifra de Câncer alarmante na Urub. E aí, Rats. Vamos seguir conversando. Vamos continuar. Zumba que dá. Zumba que dá. Aham. Aqui hoje. Já vai ficar. Onde? Isso aqui. Deixa eu abrir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai ficar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mássinho, vai lá em Nova Gioca. Mássinho, vai lá em Nova Gioca. Epa! E aí, bota playa e marcha balinhando, não? Só um sábado. E aí, vamos lá em Nova Gioca. E aí, vamos lá em Nova Gioca. Ficou um gol de 40. Se quiser 39, né? Se quiser, mas é bom de 1 hora. Não sei assim. E aí, vai ficar na minha casa, 20. Oh, é que você quer ir muito, Raimundo? Não, não... Você vai fazer minha besta pra ir lá e... Pra quantos rendos tem, cara? Você recolhe da motivação pra conseguir ir embora duro. Duro, eu saque a tua grupo. Grupo de Jato Pay, mano, tem? Grupo de Jato Pay. Um renda aqui... Não, dois! Geraldine, meu amigo. Dois yenes só a cana. Mas o que é a cana? É a grande cidade. Como eu ainda vim com a unha, nem strollers. Então, a gente puxou na cana. E a gente... E a gente tem um evento de família. A gente tem um evento de família. A gente tem um evento de família. Amigo, JP. A bike é da cana. Faltando três minutos mais. Onde nós vai sair aqui, JP? JP. Amigo, JP é da cana. Adalho, Chargat. Bacanobi? Sim. É a doce, não? Sim. Ok, JP. Vamos lá, JP. Vamos lá. 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 Para fazer o Team Berlin, o grupo. O grupo de polícia começa a ter mais condições de ter mais de 1h20min. Bom dia, comecei. Começamos a avaliar o grupo com mais condições.